Restaurante e lancionete Freigalvão, almoço self-service, 15 variedades de salada por apenas 7 reais por pessoa. E também à noite, tem botadas de pizzas e lanches entrega a domicílio. Na compra de uma pizza ou cinco lanches, você ganha um refrigerante grátis. E venha experimentar essas delícias do restaurante e lancionete Freigalvão, localizada em Guaratinguetá, no Parque do Sol. Telefone 3125-8101, ligue já e faça o seu pedido. Restaurante e lancionete Freigalvão.